Mistura de etanol na gasolina sobe para 27% a partir de 16 de março. Produção industrial cresce 2% em janeiro. E veja também, não há mais registro de bloqueios nas rodovias federais do país. E ainda nesta edição. 900 moradias do programa Minha Casa Minha Vida vão ser entregues de graça aos moradores atingidos pela cheia no Acre. Tropas do Exército são enviadas ao Estado para ajudar a população. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No mês da mulher, você vai acompanhar aqui no NBR Notícias, reportagens sobre o papel feminino, as conquistas e as políticas públicas criadas para elas. Hoje foi divulgado que as ações de apoio às mulheres vítimas de violência, como a lei Maria da Penha, o Disque 180, a Casa da Mulher Brasileira e as delegacias especializadas, tem contribuído com o aumento das denúncias contra agressores e também a redução no número de assassinatos. Os dados são do Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada, IPEA. Essa mulher já foi vítima de violência de dois maridos. O último, ela denunciou à justiça três vezes. Nas duas primeiras, acabou retirando a queixa e perdoando o agressor. Agora está disposta a se afastar dele, mas tem dificuldades de cortar os laços por causa da filha que tem com o ex-marido. Eu acho que eu tenho muito medo. Ele fala que não vai fazer nada. Mas eu sei que o homem, na hora que ele está furioso, eles são capazes de qualquer coisa que qualquer ser humano duvida. Eu tenho medo, entendeu? Porque eu sou sozinha. Às vezes eu imagino, eu planejo procurar um aluguel e mudar e ter aquela atitude. Mas aí, quando chega na hora, eu me acoplado. Desde que a Lei Maria da Penha, que pune com mais rigor agressores domésticos, entrou em vigor em 2006, foi registrado um leve aumento no número de mulheres mortas dentro de casa. A taxa de homicídio era de 1,1 para cada grupo de 100 mil habitantes e passou para 1,2 em 2011. Mas, segundo um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, se a Lei Maria da Penha não existisse, esse número seria 10% maior. Se não tivesse havido a Lei Maria da Penha, para onde é que teria ido a trajetória de homicídios no Brasil, de mulheres? Teria crescido muito mais. Então, capturando apenas o fato da Lei Maria da Penha, o efeito dela nos homicídios, ela gerou uma queda de cerca de 10% nos homicídios dentro das residências de mulheres. Contudo, outros fatores na sociedade estavam mudando e esses outros fatores empurraram no sentido contrário, de fazer os homicídios permanecerem em alta de mulheres. O IPEA também fez o levantamento da Rede de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. E muitos casos de violência vêm parar aqui, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Segundo o IPEA, são 381 delegacias desse tipo em todo o país, além de 125 núcleos de atendimento em delegacias comuns. A maior parte fica no Sudeste. O estudo também identificou, até junho de 2013, 583 órgãos que formulam, monitoram e coordenam políticas para as mulheres. Há também no país, 214 centros de referência de atendimento à mulher, que fazem a acolhida, o acompanhamento psicológico e social das vítimas. Já as casas-abrigo, que oferecem asilo às mulheres em situação de risco de vida, estão em 70 municípios, totalizando 77 unidades. A Justiça também tem instâncias dedicadas ao atendimento exclusivo da mulher vítima de violência doméstica. São 53 juizados especiais, 45 varas, 40 promotorias e 46 defensorias especializadas em atendimento à mulher em todo o país. Um grande desafio para o Brasil é a questão das políticas públicas para as mulheres. Eu acho que ainda não se trabalha o conceito machista e patriarcal impregnado em todo o nosso país, faz com que isso ainda não seja uma prioridade em muitos municípios brasileiros. Nós não temos orçamento, na maioria das vezes os prefeitos não acham que é uma questão importante e, portanto, isso tem que estar colocado cotidianamente nas discussões das políticas, da implementação e nos desafios que estão aí. A mulher não tem vergonha, a mulher tem medo do agressor, que é natural, por isso que existe a proteção à mulher, que no momento em que esse agressor for uma ameaça para essa mulher, é claro que ela não vai denunciar, mas se ela tem a proteção do Estado, ela encara e denuncia. Para a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Brasília, a Lei Maria da Penha deu poder às mulheres. Ela ressalta a importância de se denunciar o agressor. Ninguém acorda um belo dia e resolve matar. Eles vão dando sinais e esses sinais começam até de formas que são socialmente aceitas, né? Um ciúme desmedido, um controle. Não, ele é assim mesmo, ele tem um temperamento mais forte, difícil, então começa dessa forma. E isso vai caminhando. Então, quando a mulher, ela observa e desde o início ela procura dar um basta, é lógico que ela acessa ali um ciclo que pode vir a causar, sim, a própria morte. Denúncias de agressões contra a mulher podem ser feitas pelo Disque 180 ou pelo telefone da Polícia Militar, o 190. Está marcada para novembro a 5ª Conferência Nacional do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conceia. A meta é, com a ajuda da população, criar políticas públicas para garantir que todos tenham acesso à alimentação adequada. O tema foi discutido hoje em uma reunião do Conselho aqui em Brasília. Os impactos da economia sobre as políticas sociais e de segurança alimentar e nutricional foram tema da reunião plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conceia. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruzananias, falou na abertura do evento. Segundo ele, um dos objetivos do governo é garantir boas condições para manter os jovens no campo trabalhando na agricultura familiar. É importante nós estancarmos, trabalharmos com todo o empenho para garantirmos que as nossas crianças, que os nossos jovens permaneçam no campo com uma vida produtiva. E aí, além da produção, é fundamental outras possibilidades. A educação, as possibilidades do PROMERA, do PRONATER, a questão da cultura, do lazer, da atividade esportiva. Criarmos nos espaços da agricultura familiar e dos assentamentos espaços de vida. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, também participou da abertura da reunião. No discurso, o ministro Miguel Rosseto afirmou que o objetivo do governo é combinar o crescimento econômico com distribuição de renda e espera a participação da sociedade na construção das políticas públicas de segurança alimentar no país. Combinar crescimento econômico com distribuição de renda. Crescimento econômico com inclusão social. Distribuição de renda social com distribuição de renda regional. Inclusão social com inclusão regional e territorial. Nós queremos, em 2015, radicalizar a participação social e popular no nosso país e que esta mensagem fique absolutamente clara. É com a participação nas conferências que a sociedade ajuda a criar políticas sociais. As conferências municipais, regionais e estaduais acontecem até o dia 15 de agosto. E a 5ª Conferência Nacional do Conselho está prevista para 3 a 6 de novembro. O tema deste ano é comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e soberania alimentar. Todos os detalhes na internet. Estão abertas até o dia 23 deste mês as inscrições para o Mais Cultura nas Universidades, que vai destinar 20 milhões de reais a projetos culturais de universidades e institutos federais. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, a ideia é fortalecer a arte e a cultura brasileiras. As instituições interessadas em participar desse edital devem elaborar um plano de cultura para um período de 12 a 24 meses. Quem vai nos dar mais detalhes sobre isso é Joana Nunes, do Ministério da Cultura. Boa noite, diretora. Qual é o objetivo desse edital e que tipo de projetos são esperados? O Ministério da Cultura e o Ministério da Educação querem dar visibilidade às ações culturais que já existem nas universidades e também dar potência às atividades que ocorrem, mas que, às vezes, porque não têm apoio, deixam de acontecer e que poderiam ser melhores. Festivais de juventude, festivais de teatro, de cinema, as mostras dos trabalhos que são realizados nas universidades e institutos federais, orquestras dessas instituições, revitalização de espaços culturais que as universidades e institutos têm, como teatros, museus, universitários. Enfim, é, na verdade, construir um amplo plano de cultura para que a gente possa deixar vivo e potencializar a diversidade cultural brasileira nesses espaços de ensino nas universidades e nos institutos federais. Que instituições podem se inscrever? Quais são os critérios para essa inscrição? Num primeiro momento, as universidades federais e os institutos federais, mas os grupos de cultura, os pontos de cultura, os museus, os espaços culturais podem se associar a essas instituições e constituírem parcerias. Inclusive, esse é um dos critérios do edital. Quanto mais uma universidade, o Instituto Federal, dialogar com o seu território, ou seja, constituir parceria com uma universidade estadual, com uma universidade comunitária, com grupos culturais pertencentes àquela comunidade onde a sua instituição está inserida, mais bonito e mais forte o plano de cultura, porque ele vai representar a riqueza da diversidade cultural do seu território. Como fazer a inscrição? Então, as universidades e os institutos federais já estão construindo esse diálogo, estão reunindo os atores na universidade, os professores, os servidores, os estudantes, os grupos culturais para constituírem cada um o seu plano de cultura. Elas enviam para o Ministério da Cultura e para o Ministério da Educação e nós vamos, então, escolher no universo dessas propostas, aquelas propostas que mais representam o que vem de mais importante, da diversidade, do apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão nas universidades brasileiras e nos institutos federais, que estão hoje espalhados pelo Brasil inteiro. Obrigada, diretora, por entrevistar ao vivo. Lembrando que as inscrições vão até o dia 23 desse mês, mais informações no site do Ministério da Cultura. Aline. Muito obrigada, Carolina Becker, pelas informações. Desde o início da noite de ontem, o Ministério da Justiça não registra bloqueios nas rodovias federais do país. O fim da mobilização dos caminhoneiros nas estradas aconteceu depois que, na última segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff sancionou na íntegra a lei dos caminhoneiros. A lei é resultado da negociação do governo com representantes da categoria. Um dos destaques é o pedágio gratuito por eixo suspenso para caminhões vazios. A Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública e polícias estaduais continuam de prontidão para garantir a movimentação nas estradas. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro no Palácio do Planalto com deputados federais e senadores da base aliada. O tema foi a relação entre os poderes executivo e legislativo. Nesta terça-feira, a presidenta enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei em substituição à medida provisória que altera a alíquota de desoneração da folha de pagamento de empresas. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta quarta-feira com parlamentares da base aliada no Senado e na Câmara. O assunto foi a relação entre os poderes executivo e legislativo. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais afirmou que encontros como desta quarta-feira vão ocorrer uma vez por mês no Palácio do Planalto. Pepe Vargas também adiantou que a base aliada vai ser consultada sobre medidas do governo. Assumimos o compromisso de medidas, obviamente que medidas que não têm um impacto maior na economia, todo mundo vai compreender que questões, por exemplo, ligadas ao sistema financeiro, ligadas à Bolsa de Valores, enfim, que eventualmente têm que ser tomadas, elas têm que ser implementadas sem aviso prévio, digamos assim. Mas as medidas que não têm esse caráter de nós discutirmos com a base aliada previamente essas medidas. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais também falou sobre mudanças feitas pelo Congresso Nacional nas propostas do governo. Pepe Vargas disse que mesmo se as alterações dos parlamentares gerarem aumento de despesas, o governo vai cumprir a meta de economia para este ano, que é de 1,2% do Produto Interno Bruto, o conjunto de riquezas produzidas pelo país. Não há risco nenhum do governo não cumprir o primário de 1,2% que ele fixou, nenhum. Então, se eventualmente o Congresso Nacional fizer algum ajuste nas medidas que nós encaminhamos, faz algum ajuste, faz alguma emenda num processo de negociação, que não é exatamente aquilo que o governo encaminhou na proposta original, isso obviamente será ajustado no corte de outros gastos. Um exemplo de mudança foi a substituição da medida provisória que trata da desoneração da folha de pagamento por um projeto de lei com regime de urgência. Atualmente, mais de 125 mil empresas no país não recolhem 22% da folha de pagamento dos funcionários ao INSS. Em vez disso, pagam de 1 a 2% de imposto sobre o rendimento bruto por mês. Na última sexta-feira, o governo propôs alterações nessa taxa. Empresas da indústria e comércio teriam um imposto aumentado de 1 para 2,5% e da construção civil e serviços de 2 para 4,5%. O governo prevê economizar R$ 12,8 bilhões no ano que vem. A substituição da medida provisória por projeto de lei com regime de urgência significa que a nova regra ainda não está valendo. Ela deve ser votada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff para, depois de 90 dias da sanção, entrar em vigor. Em janeiro de 2015, a produção industrial cresceu 2% em relação a dezembro de 2014. O aumento foi em 13 dos 24 ramos pesquisados. Entre os setores, o principal impacto positivo foi registrado por produtos alimentícios, que avançaram 3,9%. Outras contribuições positivas, importantes, vieram das atividades de máquinas e equipamentos, metalurgia e máquinas, aparelhos e materiais elétricos. E o percentual do etanol misturado à gasolina vai passar de 25% para 27% a partir do dia 16. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais detalhes sobre essa medida. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Para adicionar esses 2% a mais de etanol na gasolina comum e aditivada, existe um estoque de 1 bilhão de litros de etanol no país, que vão ser utilizados neste ano. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, a medida traz ganhos para o setor produtivo. Esse setor tem um efeito de encadeamento muito importante na atividade produtiva. Ele demanda insumos que são produzidos no país, bens de capital que são produzidos no país. Portanto, a sustentação desse setor é algo muito importante para a economia brasileira. Já a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, afirmou que o aumento é um sinal importante do papel do etanol na matriz energética brasileira e que todos saem ganhando. Ganha todos e ganha uma coisa importante, o meio ambiente, que nós estaremos produzindo energia limpa e combustível limpo. O ministro de Minas Energia, Eduardo Braga, afirmou que o aumento do etanol na gasolina não vai ter impacto no preço do combustível na bomba, ou seja, os consumidores não vão pagar nada mais por isso. E que todos os estudos que foram realizados revelaram que os motores dos carros não correm risco com a mudança. Todos os estudos realizados pela Anfávia e todos os estudos realizados também pela Abraciclo apontam para que tenhamos absoluta tranquilidade para o consumidor com relação à qualidade, também com relação à performance e à durabilidade dos motores. O único tipo de gasolina que não vai ter mudança é a Premium, continuando com 25% de etanol na sua composição. Voltamos com você no estúdio, Aline. A produção de petróleo e gás natural aqui no Brasil no mês de janeiro passou dos 3,7 milhões de barris por dia. A produção de gás natural foi a maior já registrada, com 96,6 milhões de metros cúbicos. Já a produção de petróleo teve um aumento de 20,3% em comparação ao mesmo mês de 2014. A produção do pré-sal foi de mais de 670 mil barris por dia de petróleo e 24,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. A procura por voos domésticos registrou em janeiro crescimento de 9,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Com o resultado, já são 16 meses seguidos de crescimento. A oferta de voos também aumentou 4% e foi recorde nos últimos 10 anos. Apenas em janeiro foram transportados mais de 9 milhões de passageiros. Em fevereiro, o programa Minha Casa Minha Vida entregou 3.200 residências em 7 estados brasileiros. As moradias, que contam com infraestrutura completa, como pavimentação e energia, tiveram um investimento de 181 milhões de reais e atenderam mais de 12 mil pessoas. Prevista para março, a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida tem como meta a construção de mais 3 milhões de moradias. E hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, continuou a acompanhar os trabalhos de enfrentamento aos problemas causados pelas enchentes no Acre. Além do apoio técnico e financeiro, 900 moradias do Minha Casa Minha Vida vão ser entregues aos moradores atingidos. A água cobre mais de um quarto de toda a área urbana de Rio Branco e continua subindo. O tempo segue instável, com muitas chuvas na capital do estado. E na tarde desta quarta-feira, o nível chegou a 18 metros e 34 centímetros, o maior já registrado. Cerca de 8 mil moradores estão nos mais de 20 abrigos públicos montados na cidade. Durante a manhã, o ministro da Integração Nacional visitou um desses abrigos com mais de 600 pessoas. Está tudo debaixo da água, inclusive a gente mora lá no cadeia velha, não sei nem se vai dar para a gente voltar para lá. É lamentável, é triste, mas o grande esforço, a solidariedade e o voluntariado do povo do Acre é impressionante, um exemplo para o Brasil e para o mundo. Nesse ponto aqui é possível ver o estrago que a cheia fez aqui em Rio Branco, a capital do estado. A chuva deu uma trégua, mas mesmo assim o nível do rio continua a subir e em pleno centro da capital só é possível andar de barco. A família do seu José Ivan Barbosa tinha vários criadouros de peixes. Tudo foi inundado e eles perderam a produção. Não sobrou quase nada. Nós nos preparamos para a lagação de 97, que foi a maior da história do Acre. Fizemos meio metro acima, agora vamos ter que nos preparar para a lagação de 2015. Além do apoio técnico e financeiro e dos kits de assistência humanitária, o governo federal autorizou medidas emergenciais por parte de bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, ações como a possibilidade de renegociação de dívidas e facilitação de crédito para moradores, empresas e agricultores afetados pelas cheias, além da liberação do FGTS de trabalhadores prejudicados. O ministro também anunciou que mais de 900 moradias que já estão prontas na cidade pelo programa Minha Casa Minha Vida vão ser entregues rapidamente, de forma gratuita, a moradores atingidos. Nós temos cerca de 960 unidades, 966 habitações prontas em condições de serem entregues pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal e nesse sentido nós vamos agilizar para que até o final do dia de hoje, com o apoio da Defesa Civil Nacional, do Ministério das Cidades, da Caixa e do Banco do Brasil, nós possamos já entregar a lista efetivamente das famílias que serão contempladas inicialmente. Ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, nós também teremos outras unidades ficando prontas, concluídas e à medida que isso for acontecendo e que o ateste das famílias a serem contempladas, que as casas inscritas, atingidas, com casas destruídas, elas possam já mudar para o Minha Casa Minha Vida dentro de uma política do governo federal, da presidenta Dilma, e que essas famílias receberão essas casas de maneira gratuita. E hoje também o ministro da Defesa, Jax Wagner, anunciou que tropas do Exército Brasileiro vão reforçar o apoio logístico à população do Acre. E o ministro Gilberto Occhi vai amanhã para o município de Eirunepé, no Amazonas, que também enfrenta problemas por causa de inundações. Está na agenda ainda uma reunião com o governador do estado, José Melo de Oliveira, para definir ações de apoio do governo federal para a região que está sofrendo com a cheia. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau!